Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não vou a canema Não gosto de chuva, nem gosto de sol E quando lhe telefonei, desliguei o engano E o seu nome não sei, esqueci no piano As copagens de amor que eu iria dizer Não, Ligia, Ligia Eu nunca quis ter ela ao meu lado Um fim de semana, um shopping gelado Em Copacabana, andar pela praia Até o leão E quando me apaixonei, não passou de ilusão O seu nome rasguei, fiz um samba cansado Muitas mentiras de amor que aprendi com você Ligia, Ligia E quando você me envolver nos seus braços serenos Eu vou me render, mas seus olhos morenos E quando você me envolver nos seus braços Ligia, Ligia E quando você me envolver nos seus braços